Olá amigos do Dama Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Hoje nós teremos uma aula muito importante porque vamos começar a falar sobre farmacocinética. Hoje na nossa aula teremos o processo de absorção. Será a primeira parte do processo de absorção, porque uma parte posterior será um aprofundamento. Hoje nós só teremos uma visão geral de todo o processo, porque o conteúdo é muito extenso, então é melhor que seja dividido em partes para que seja melhor entendido e compreendido por vocês. Bom, primeiramente nós vamos começar falando sobre a importância de estudar farmacocinética. Realmente é um processo muito importante dentro da farmacologia, por quê? Porque o entendimento e a utilização dos princípios farmacocinéticos podem aumentar a probabilidade de sucesso terapêutico e reduzir a ocorrência de efeitos adversos. É justamente isso que é o objetivo da farmacologia. Ao estudar as substâncias que interagem com os organismos, eles querem justamente aumentar a probabilidade de termos de sucesso terapêutico e reduzir a ocorrência de efeitos indesejáveis, de efeitos adversos no organismo. Então essa é a importância de estudarmos farmacocinética. Bom, agora vamos ver um pouquinho, relembrar na verdade, porque na primeira aula nós vimos um pouquinho sobre isso, qual é o caminho percorrido pelos fármacos. Bom, o caminho percorrido pelos fármacos é o seguinte, inicialmente o fármaco se encontra no local de administração, ele está na forma farmacêutica, por exemplo, na forma de comprimido. Após a administração ele vai sofrer a absorção pelo organismo, ele vai então conseguir chegar ao plasma, a corrente sanguínea. Depois disso ele vai poder então se distribuir até que então ele chegue no tecido ou no seu local, no outro local de ação. Em seguida ele vai poder então sofrer o metabolismo, porque esse fármaco vai ter que ser biotransformado no organismo e vamos ter então os metabólitos no tecido. E final, o processo final é o processo de eliminação. Com esse processo nós vamos ter então os fármacos ou os metabólitos na urina, nas fezes e na bile, que são os principais locais de eliminação do organismo. Aqui nós temos também alguns fármacos que eles não sofrem metabolização, nós vamos ver isso na aula posterior. Alguns fármacos eles sofrem a eliminação direto, então existe também essa possibilidade de fármacos não serem metabolizados, nós vamos ver o porquê na aula sobre metabolismo. Bom, agora vamos então entrar realmente no processo de absorção, né? Precisamos então saber o que é absorção. Absorção é a transferência do fármaco, do local de administração para corrente sanguínea. Bom, isso nós já vimos desde a primeira aula, mas é um processo muito complexo, não é apenas isso, né? Para ele chegar desde o local de administração até a corrente sanguínea, muitos fatores estão envolvidos e nós vamos ver algum deles aqui. Quais são os fatores que estão então envolvidos nesse processo de absorção? A gente tem tantos fatores relacionados ao fármaco quanto fatores relacionados ao processo que ocorre no organismo. Relacionado ao fármaco, então, nós teremos a concentração do fármaco, a sua solubilidade, o seu peso molecular e o seu grau de ionização. Esses são os principais fatores envolvidos no processo de absorção, que vai levar a uma maior ou uma menor absorção do fármaco pelo organismo. Em relação ao organismo, também nós temos alguns fatores envolvidos nesse processo. Quais são? Vascularização, a superfície de absorção, a permeabilidade capilar, entre outros. Esses são os mais importantes como fatores que são envolvidos em uma maior ou uma menor absorção do fármaco no organismo. Bom, vamos ver então como que acontece o transporte dos fármacos pelas membranas celulares. Os fármacos, quando são administradas, eles precisam ser absorvidos para chegar à corrente sanguínea e depois, então, serem distribuídos, como nós vimos no primeiro slide. Então, o que acontece é o seguinte, esses fármacos, eles precisam atravessar as membranas celulares. Ainda que eles precisem passar por várias camadas de tecido, a última camada, o local comum a todos os fármacos é justamente atravessar a membrana celular. Lembrando, então, que a estrutura da membrana, mais ou menos assim, nós temos o que? Nós temos a dupla camada lipídica, nós temos, na verdade, fosfolipídicos aqui, que formam a dupla camada anfipática, que é o polo de fora, a cabeça polar e o corpinho apolar. Então, aqui fora nós temos, fora da membrana, vamos aqui ser a parte externa e a parte interna, nós temos, então, a parte hidrofílica. Ao redor da membrana, aliás, incrustada na membrana, nós temos algumas proteínas de membrana, proteínas, sejam proteínas integrais ou seja proteínas periféricas. Essas proteínas, como nós falamos na primeira aula, são alvos dos fármacos, são os receptores mais importantes que nós temos. Então, os fármacos justamente vão entrar pela membrana, atravessar a membrana plasmática por meio, principalmente, dessas proteínas, porque elas vão se comportar como canais iônicos, como transportadores desses fármacos. Como que se dá esse transporte? De forma passiva ou de forma ativa? De forma passiva é aquela sem gasto de energia, que é a favor do gradiente de concentração. Já de forma ativa, nós temos um gasto de energia contra o gradiente de concentração. Nós temos, vamos falar sobre isso em uma aula posterior, mas a bomba de sódio e potássio... A chamada de sódio e potássio é a bomba mais importante para realizar o transporte de fármacos pelas membranas celulares. A gente precisa lembrar também que a maioria dos fármacos, eles são ácidos ou bases fracas, que se encontram nas formas ionizadas ou não ionizadas. Então, o que a gente tem com isso? Tem que o pH transmembrana influencia muito o transporte. Então, esse é mais um fator que vai influenciar o transporte de fármacos pelas membranas celulares. O pH deles, porque vai influenciar na ionização dos eletrólitos, dos fármacos que estão na forma ionizada ou não ionizada. Vamos falar um pouquinho sobre um conceito agora muito importante dentro da farmacologia e um conceito um tanto quanto complexo. É um conceito de biodisponibilidade. O que seria isso? Biodisponibilidade, a definição é a seguinte. É a velocidade e extensão pelas quais um fármaco é absorvido e está disponível no seu local de ação. Como assim? Quando nós administramos um fármaco, a quantidade total que nós ingerimos, que nós administramos, ingerimos porque pode ser tanto por ingestão via oral, por exemplo, ou pode ser via subcutânea. Nós vamos ver essas vias de administração em uma aula posterior. Uma aula só para vias de administração, porque é muito importante. Quando, então, nós administramos esse fármaco, nem toda a quantidade que a gente conseguiu, que a gente administrou, ela vai ser absorvida. Por quê? Nós vamos perder uma parte desse fármaco. A gente vai ver como. E justamente a biodisponibilidade que vai estudar essa velocidade, essa extensão de quando o fármaco é absorvido e qual é a quantidade que vai estar disponível justamente para exercer a sua ação farmacológica. Então, quais são os fatores que vão interferir na biodisponibilidade? No mesmo caso, nós temos fatores relacionados ao fármaco e fatores relacionados ao indivíduo. Quais seriam, então, os fatores relacionados ao fármaco? Os fatores relacionados ao fármaco são as vias de administração, podem ser via oral, via subcutânea, intravenosa. Nós vamos ver também uma aula posterior. As características fisico-químicas desse fármaco e a forma farmacêutica. Em farmacologia, a gente vai ver que nós vamos ter que conhecer, não só de farmacologia, mas de bioquímica, de fisiologia. É uma disciplina complexa justamente porque ela consegue, ela precisa agregar várias outras disciplinas. Então, ao longo do curso, nós vamos ver que farmacologia é um curso complexo, sim, mas não é difícil. Nós não precisamos gravar as aulas, nós precisamos entender. Porque é entendendo que a gente vai conseguir, então, conseguir adequar, anexar todas essas disciplinas dentro da farmacologia. Então, por exemplo, as características fisico-químicas de um fármaco, elas vão alterar a biodisponibilidade. Por quê? A gente viu ali uma membrana celular, ela tem a camada externa hidrofílica. Então, concorda comigo que um fármaco que seja muito lipossolúvel, ele não vai entrar tão facilmente assim nessa membrana? Então, é uma característica fisico-química que vai alterar a biodisponibilidade. O fármaco, ele não vai conseguir, a quantidade toda administrada, não vai conseguir ser, estar totalmente disponível no seu local de ação. Então, nós vamos pensar isso ao longo de todo o curso para entender direitinho. E relacionado ao indivíduo, o que a gente tem? Tem que a idade, o sexo, o estado de saúde, que são fatores patológicos, esses três fatores são os principais fatores que estão relacionados à biodisponibilidade, que podem aumentar ou não a biodisponibilidade desse fármaco no organismo. Bom, galera, essa foi a aula de hoje, vamos aqui para um resuminho. É o seguinte, o que nós vimos hoje? Nós vimos o processo ADN, que é o processo estudado, são os processos, na verdade, estudados pela farmacocinética, que é o processo de absorção, distribuição, metabolismo, eliminação. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a absorção. Então, é o seguinte, temos a administração do fármaco, aqui o fármaco na sua forma farmacêutica, ele então precisa ser absorvido, nós vimos então os fatores que estão envolvidos nisso, até chegar então na corrente sanguínea. Esse é o processo básico, a visão geral do que é o processo de absorção, tá bom, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de visitar a nossa plataforma. Nos vemos em breve e até logo.